LL 2.0, LL 2.0, e o vilão novamente Para de jogar na cara, que não vale nada Fim de semana é tu que bota lá em casa Só pra sentar na minha varda, manda safarda Meu Deus tá fico gritando, vai arrumar Toma que toma safarda, botada, botada O DL tá botando e quem não para Toma que toma safarda, sequência de vara Toda hora é tu que bota lá em casa Para de jogar na cara, que não vale nada Fim de semana é tu que bota lá em casa Só pra sentar na minha varda, botada safarda O DL tá botando e quem não para Toma que toma safarda, sequência de vara Toda hora é tu que bota lá em casa Toma que toma safarda, toda botada O DL tá botando e tu não para Garrafa de Jack, fica chapadona Quem se toma um doce, fica já na onda Não toma, não toma, não toma, não toma Quem se abisa, abriseu, não toma, não toma Que hoje vai embrasar na onda da planta Garrafa de Jack, fica já padona Quem se toma um doce, viaja na onda Não toma, não toma, não toma, não toma Quem se abisa, abriseu, não toma, não toma Que hoje vai embrazar na onda da planta Então toma, então toma, então toma E se caso molhar, resuma na cama E se caso molhar, resuma na cama